O tema de hoje, estrutura de carreira, para você que terminou a faculdade, ou que está na faculdade, ou que fez um curso técnico em agropecuário, técnico agrícola, veterinária, um zootecnista, enfim, você que está entrando no mercado e precisa se posicionar, precisa criar uma estratégia, precisa saber para onde que eu vou, o que eu faço agora, para você que é produtor rural também, que está começando aí o empreitado, está começando a trabalhar como produtor, quer crescer o seu negócio, para você que está abrindo uma loja, uma consultoria, enfim, eu vou te ajudar a definir alguns pontos importantes, que vai te ajudar muito, mas muito no desenvolvimento da sua carreira, beleza? O que eu quero que vocês entendam? Eu vou listar para vocês os três aspectos mais importantes que você tem que dar atenção, os três passos mais importantes que você tem que seguir, para que você consiga ter um bom desenvolvimento de carreira, destaque. Quando eu falo em desenvolvimento de carreira, é realmente ter um destaque profissional, certo? Eu costumo falar sobre destaque profissional, principalmente aquelas pessoas que entregam o resultado acima da média, aquelas que falam, porra, eu realmente tive aqui, alcancei um sucesso profissional dentro da atividade que eu me propus a fazer, tá? E não adianta falar, porra, sucesso profissional é relativo. É, realmente, é relativo. Sucesso profissional é relativo, por quê? Porque é relativo aquilo que você deseja, mas se você fizer uma pesquisa e perguntar aí para os seus colegas, a maior parte deles vai dizer, pô, o que é sucesso profissional para você? Ganhar bem, faz parte do sucesso profissional, trabalhar em um lugar que eu goste de fazer aquilo ali e que eu tenho um bom plano de carreira. Isso é sucesso profissional. Mesmo que você defina ser empresário ou talvez trabalhar como produtor rural. Então, isso é sucesso profissional para a maior parte das pessoas. desenvolver uma atividade que você gosta, certo? Então, é exatamente sobre isso que eu vou falar. Eu acredito fielmente que esses três passos que eu vou ensinar para vocês aqui agora sejam sim os mais importantes. Ah, Daniel, você sempre soube disso? É lógico que não, cara. Eu fui aprender e fui entender sobre isso daqui. Depois que eu já tinha caminhado bastante. Quando eu fui entender essa dinâmica. E aí eu olho para trás e falo, cara, realmente, isso daqui faz sentido. Foi isso daqui que eu fiz. Hoje eu consigo enxergar isso daqui, mas eu não enxergava na época. Ninguém me falou isso aqui na época. Eu utilizo algumas referências técnicas que eu vou falar no decorrer dessa aula que ajudam bastante aqui para vocês conseguirem. Vamos lá. O que é uma estrutura de carreira? A estrutura de carreira é eu vou definir uma área que eu quero seguir, uma área profissional. Vou me desenvolver dentro dessa área ao ponto de me tornar referência profissional e que isso me traga um bom retorno financeiro e automaticamente de desenvolvimento dentro da área. E aqui eu já falei um dos aspectos mais importantes. Antes, não estou falando dos três passos que eu vou falar para vocês aqui agora. Mas, antes de qualquer coisa, não tem jeito. Eu preciso definir uma área central, certo? Eu vejo muita gente falando, Daniel, você acha que é importante saber de tudo um pouco? Não, eu não acho. Eu não acho que o caminho seja você ser um profissional generalista. Não, eu acho que dentro do nosso setor, você precisa definir uma área para poder seguir. Isso daqui parece um pouco complexo, tá? Inclusive, nós já fizemos um conteúdo específico sobre isso, sobre como definir a área para você poder seguir. Eu vou dar uma breve pincelada. Mas, você tem que unir alguns aspectos. Antes de eu falar assim, olha, como eu defino a minha área? Olha, eu preciso definir a área, a atividade. Primeiro ponto, por algo que eu tenha realmente afinidade, tá? Algo que eu realmente tenha afinidade. Quando eu falo afinidade, pô, é algo que eu realmente gosto de fazer. E que, se for preciso, eu faria de graça por um tempo. Se for preciso, eu trabalharia depois do horário fazendo isso aqui. Eu falo sobre isso diariamente. Eu gosto de falar sobre isso. Isso aqui é a área que tem afinidade. Vocês precisam trabalhar e desenvolver atividades que vocês tenham afinidade profissional, como vocês chamam de dons, né? Todos temos isso. Todos nós temos. Muitas pessoas acabam não descobrindo isso. E pessoas, às vezes, que acabam, que sabem quais são os seus dons, quais são as atividades que você desenvolve e que você tem um pouco, que você tem mais afinidade, e acabam deixando essas atividades de lado para desenvolver outras atividades. Vou desenvolver outra atividade porque talvez eu acho que paga mais. Vou desenvolver outra atividade porque eu acho que vai me dar estabilidade. Ou coisa do tipo. e acaba se perdendo. Essas pessoas serão frustradas por mais que sejam bem pagas. Tá? Por mais que sejam bem pagas. É... Você trabalhar com aquilo que você tem afinidade, com aquilo que você faz bem, né? Aquilo que você tem um dom natural, principalmente, vai dom natural. Daniel, quer dizer que dom natural é aquele que eu já nasço bem, não sei tudo, não. Você nasce com certas tendências e você tem que trabalhar aquelas tendências. E eu vou falar como você faz isso nessa aula de hoje, tá? O grande problema é que muitas pessoas acabam fugindo dessas áreas, né? Porra, eu gostaria muito, sei lá, de trabalhar com uma assistência técnica. Mas, porra, eu vi um concurso público aqui, bacana para trabalhar aqui num laboratório, ou algo do tipo, nem é o que eu gosto, mas vai me dar uma estabilidade. Talvez um salarinho fixo ali, e era aquilo que está bom para mim. Porra, mas você não tem o dom, você não gostaria de trabalhar com assistência técnica? É, mas isso aqui está bom. A pergunta que eu te faço é, quanto que estão te pagando para você desistir do seu sonho? É isso que está acontecendo. Tá? É isso que está acontecendo. Você tem que trabalhar com aquilo que você tem uma certa inclinação. Eu já dei esse exemplo aqui, o exemplo do Wi-Fi. Eu acho que esse exemplo é perfeito, porque você imagina lá um roteador de Wi-Fi, ele emite um sinal, certo? Pois é, ele emite um sinal. Quanto mais perto do roteador você está, maior é o sinal, e a internet trabalha maior, melhor, de forma mais rápida, mais forte. Quando você vai se afastando desse sinal, você vai perdendo a força. E se a gente fosse fazer uma comparação, o wireless, o roteador, é como se fosse os nossos dons. Quanto mais próximo eu estou daquilo que eu sei fazer melhor, aquilo que eu tenho afinidade, aquilo que eu tenho uma tendência natural, com mais força e energia eu consigo desenvolver aquela atividade. Quando você vai se afastando das suas afinidades e começa a desenvolver atividades que não são os seus dons naturais, você vai perdendo energia, perdendo força. E por mais que você se esforce, você vai ficar ali naquela energia fraca. Então é importante. E o segundo ponto é, eu entendi quais são as minhas afinidades, eu preciso definir uma área para poder seguir. Não tem jeito. E como você vai definir isso? No mercado. Você vai ter que entrar no mercado, você vai ter que conhecer, você vai ter que estagiar, você vai ter que visitar produtores, vai ter que pesquisar, assistir vídeos, conversar com as pessoas para você realmente sentir, cara, eu gostaria muito de trabalhar com banana, achei bacana, estou gostando muito, ou quero trabalhar aqui prestando assistência técnica para produtores de soja, ou quero trabalhar no laboratório, ou quero seguir carreira acadêmica, não importa o que você quer. Quero se tornar produtor rural. Você precisa, depois que você definiu, você precisa, é que você entende quais são essas inclinações, que você definir uma área. E esse daqui é o ponto mais importante para que eu consiga alinhar com esses três passos que eu vou ensinar vocês nessa aula de hoje. Certo? Eu preciso definir. Daniel, se eu definir e daqui três, quatro anos não foi isso, tudo bem, mude e comece de novo, recomece. Mas não se preocupe com isso, a partir do momento que você definiu, esquece todo o resto. e você vai focar somente nisso. Daniel, sei lá, eu tenho medo de ir lá na frente e não ser isso. Não importa, cara. E daí? E se não for? Se não for, você vai recomeçar. Não tem o que fazer. Entende? Mas acredite, ainda assim, vale muito mais o risco de você escolher uma área que você tenha quase certeza que a sua intuição, ela te diz que é aquela área ali que você tem que seguir. E lá na frente você se decepcionar do que você ficar à mercê e acabar não indo para lugar nenhum. Aprendo um pouco sobre isso aqui, aprendo um pouco sobre o que lá e fico naquela. Imagina que a pessoa que não sabe para onde quer ir, ela nunca vai para lugar nenhum, ela fica ali dando voltas, dando voltas, dando voltas, esperando que no futuro vai acontecer alguma coisa que vai tirar ela daquele círculo ali sem fim. E acredite, é exatamente assim que vive a maior parte da população. Elas não conseguem definir uma área em que elas possam apagar e esquecer todo o resto e seguir aquilo ali em específico, focado e elas ficam ali dando voltas. Hoje eu quero um concurso público, amanhã eu quero, sei lá, trabalhar com produtor, outro dia quero seguir carreira acadêmica e na verdade eu não sei o que eu quero. Na verdade, não é que você não sabe, às vezes aí dentro já está falando o que você quer, você sabe o que você quer. Você sabe, na verdade todas as pessoas sabem, só que essa imensidão de informações ela acaba ofuscando aquilo que você realmente gosta. Se você fizer uma análise profunda você vai ver que você tem inclinações, tem coisas que você gosta de fazer mais, tem culturas que você gosta de falar mais sobre elas, você tem atividades que você lá no fundo você gostaria de desenvolver. Você tem, todos têm, só que a gente acaba sendo ofuscado por esse acesso de informação. e o medo, o que é o medo? O medo é o movimento do certo para o incerto. Como assim? Bom, eu estou numa situação hoje, talvez eu estou trabalhando aqui numa loja agropecuária, mas a minha vontade mesmo era, sei lá, abrir um laboratório de solos. E eu não vou criar uma estratégia, eu tenho medo de abrir e dar errado. Por quê? Hoje eu estou num lugar que está tudo certo, eu estou trabalhando aqui, isso aqui já existe, essa loja, tal, tal, tal. Mas aquilo que eu quero é realmente abrir um laboratório, eu gosto de um laboratório, pô, acho massa, gosto, eu tenho uma inclinação para trabalhar com isso, só que eu não vou dar o primeiro passo, é um longo passo, até você abrir uma empresa, não vou falar que não é, existe todo um caminho, nós podemos fazer depois um conteúdo somente sobre isso, só que eu tenho medo daquilo que é incerto, porque eu não sei se vai dar certo. Aí você fica paralisado, certo? E aí você fica dando voltas, dando voltas, agora eu quero no concurso, não, agora eu quero trabalhar com isso. Você vê que você não consegue definir. Por quê? Você não dá atenção à sua intuição. Eu acredito fielmente que a intuição, ela é a nossa principal bússola, tá? Lá você sabe, lá no fundo você sabe aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você tem muita vontade de fazer, mas talvez, e eu vou falar sobre isso, que a gente acaba se limitando psicologicamente a ponto de, não sei se é isso mesmo, certo? Primeira coisa, você precisa definir uma área. Cara, é milho que você quer trabalhar? É soja? É com consultoria? Você quer se tornar produtor? Você quer trabalhar com... você quer seguir carreira acadêmica? Não importa o que seja, né? O espaço é espaço para todo mundo e, na verdade, todas as áreas são importantes dentro do nosso setor, mas você precisa definir. Você precisa definir. E esse é o primeiro exercício que eu quero que você faça. Não é o primeiro passo, nós vamos falar sobre os três passos aqui ainda, mas é o primeiro exercício que você faça uma análise profunda daquilo que você realmente quer. Eu quero que você já anote aí as perguntas, tá? no finalzinho, vou abrir aqui para perguntas, tá? No finalzinho dessa aula. Eu já quero que você já vá anotando o que eu vou responder no final, como eu sempre faço nas outras aulas. Mas eu quero que você faça esse exercício. Se você ainda não definiu uma área, que você para. Sabe o que você faz? Sabe o que você faz? Sei lá, fala no seu quarto lá, coloca uma luz mais baixa, silêncio, pode ser de noite, pode ser de manhã cedinho, começa a pensar naquilo que você realmente gosta de fazer. O que você realmente gostaria de fazer? qual atividade que você gostaria de desenvolver? Você queria se tornar produtor? Você queria ter uma empresa, uma loja de produtos agropecuários? Você queria prestar consultoria? O que você realmente gostaria de fazer? Tá? E apaga todo o resto, esquece o que as pessoas falam, eu quero que você tira da cabeça tudo que as pessoas falam, que a maior parte é masturbação mental, essas coisas são desnecessárias. Eu quero que você apenas pense o que você gostaria realmente de fazer, de desenvolver. Que a partir disso você vai definir uma área. E a partir do momento que você define é que você vai seguir os passos que eu vou te falar a partir de agora. Tá? Primeiro, antes de falar sobre os três passos, eu quero que você entenda que a partir do momento que você define a área que você quer seguir, todo o planejamento, toda a decisão que você for fazer vai ser baseado nessa área que você escolheu. Todo o planejamento deve partir dessa decisão. Tudo que você for fazer agora vai ser focado e direcionado pra cá. Isso daqui é um ponto muito importante. Nós vamos migrar toda a energia aqui pra cá. Daniel, eu já ouvi muita gente falar que, ah, o certo é mesmo você ser mais um pouco mais generalista, saber de tudo um pouco, tudo não sei o que, você tem que ser um profissional completo, tem que saber desde pecuária até agricultura, até produção de mudas, comércio exterior e tal, tal, tal. Não é. Não é. Não é. Eu não conheço nenhum, nenhum, nenhuma pessoa que eu olho e que eu converso com essa pessoa e que ela realmente fala, cara, eu me sucedi bem na área que eu desenvolvo. Eu não conheço ninguém que seja realmente generalista, que saiba de tudo e um pouco. Essas pessoas que falam que sabem de tudo e um pouco, na verdade, elas não sabem de nada, elas não têm aprofundamento em nada. E acredite, o que faz você se tornar, e isso faz parte de um dos passos aqui, um profissional acima da média é realmente a profundidade que você dá naquele assunto. Uma pessoa que sabe de tudo e um pouco ela não sabe de nada. Ela não sabe de nada. Então, se tornar expert, se tornar especialista numa área é realmente o que vai fazer com o que você se torna um profissional acima da média. E está tudo bem, cara, eu acho interessante porque eu limitei muito a área que eu desenvolvo. Eu me especializei em algumas culturas, comecei, é lógico, pela parte de solos e se você me perguntar sobre psicultura, cara, eu não sei quase nada a não ser pescar no final de semana. Não sei. Daniel, você tem vergonha de não saber? É lógico que não e por que eu deveria saber se eu não trabalho com isso? Eu não estou com contato com isso. Não faz sentido. Deixa para alguém que quer realmente se tornar especialista. Não faz sentido aprender sobre psicultura, sobre apicultura, sobre suinocultura se eu não trabalho com isso. A não ser de forma superficial ou de que você visita ali um produtor e ele vai falar e você vai dar atenção e você vai aprender alguma coisinha com ele ali, mas não faz sentido. Não faz sentido. Ah, Daniel, mas eu já vi várias correntes filosóficas lá que falam, tá, cara, pode até ser, mas profissionalmente falando isso não funciona. Você tem que se tornar muito bom em alguma coisa. Você tem que se tornar muito bom. E aí que começa? Já falei que a gente vai ter que migrar toda a energia. Então nós vamos para os três passos que realmente vai fazer você se tornar um profissional acima da média que você vai definir, estruturar a sua carreira. Passo número um, conhecimento técnico. Tá? Conhecimento técnico é conhecimento mesmo. Galera, não tem para onde fugir. Hoje eu já vejo muita gente falando que você não precisa estudar. Não tem isso, galera. Não tem isso. Você não precisa é ampliar e se tornar generalista. Cara, pensa comigo. Eu quero me tornar um expert que presta consultoria para grãos, para milho, para soja, não importa o que seja. Para milho. Vamos pegar para milho. Cara, você vai ter que mergulhar, se aprofundar em informação. A partir de agora, se você definiu o que você quer trabalhar prestando assistência técnica para produtores de grãos da sua região, isso tem que ser bem específico. Inclusive, eu acho até que você poderia anotar aquilo que você quer trabalhar. Por exemplo, vamos supor que eu vou pegar um exemplo, pessoal, e eu quero que vocês contextualizem com a contextualizem com a realidade de vocês. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu que estou falando de milho, eu vou falar sobre alguma pessoa que quer trabalhar prestando consultoria para produtores de milho na região. Então, o que ela vai colocar? Coloca ela no papel mesmo, para pelo menos você sempre lembrar disso aqui. qual é o meu objetivo principal? Se tornar especialista e prestar assistência técnica para produtores de milho da minha região. Ponto. Esse aqui é o meu objetivo profissional. Talvez, esse seja o gosto de vocês. E eu quero que você pegue isso aqui e traga para a sua realidade. Mas eu vou usar esse exemplo, foi o que veio na cabeça aqui agora, e vocês contextualizem com a sua região. Então, primeiro passo, passo número 1, anota, conhecimento. Conhecimento sobre aquilo ali. O que que é, qual o tipo de conhecimento que esse profissional tem que ter? Ele tem que aprender sobre a cultura do milho e aprender como prestar consultoria. Vamos falar sobre a consultoria depois. Mas a primeira coisa é o milho. Ele vai ter que saber tudo sobre o milho. E como é que ele vai começar a estudar? Ele vai começar a estudar com o que ele tem na mão. O que que ele tem na mão? Essa porra de celular que você está na mão aí agora. Cara, a primeira coisa que você faz, você fala, realmente, milho, gosto mesmo, já visitei vários, talvez sou filho de produtor de milho, e, porra, a minha região é forte, tem demanda e eu gosto da cultura. Então, agora a gente vai maratonar tudo de informação. Você vai mergulhar no milho agora. Como você vai fazer isso? YouTube? Assiste tudo. Cara, se você definiu e quer trabalhar com uma cultura e ainda não assistiu todos os vídeos que tem sobre essa cultura no YouTube, pode ser o vídeo mais tosco, mais mal gravado, mas você tem que ter assistido ele. Tem que ter assistido. Concordando ou não concordando com o que a pessoa está falando? Você tem que assistir. Agora você vai começar a consumir informações sobre o milho. Consumir mesmo conteúdo. Isso é uma forma protagonista de estudar. Ah, Daniel, não tenho que fazer um mestrado, um doutorado? Sei lá, cara. Se você quiser fazer um mestrado, um doutorado, eu só faria, eu, Daniel, só faria se eu conseguir carreira acadêmica ou algum tipo de carreira do tipo. E está tudo bem. Se você quer fazer e quer trabalhar, quer seguir a linha de pesquisa, não tem nada importante que você estude. Primeiro passo que eu faria, eu consumiria todo o conteúdo que eu achasse de importante sobre o milho no YouTube. Tudo, tudo. Depois de passo, agora eu vou começar a organizar informações. Por quê? Porque quando você pega esses vídeos do YouTube, tem muito vídeo técnico, bom, tem vídeo artesanal, que é muito bacana. Você vai ver ali produtores plantando de uma forma certa ou errada, não importa. Ele está ali e você começa a raciocinar sobre aquilo. Você começa a raciocinar sobre aquilo. Você fala, pô, bacana. Porra, não entendi isso aqui. Por que esse espaçamento? Por que essa velocidade de plantio? Por que ele mole? Por que tem safrinha? Por que tem o safra? Por que é irrigado? Por que não é irrigado? Por que o sistema de plantio direto? Aquilo começa a martelar na sua cabeça. A primeiro momento, o que vai aparecer? Pô, não sei nada disso aqui. Eu sei muito pouco. Você vai começar a pesquisar. Pô, eu não entendi como é que funciona o sistema de plantio direto. Vou pesquisar. Já migrei para outro vídeo. Agora eu vou na internet e vou começar a procurar livros. Vou começar a procurar ali artigos científicos. Vou procurar tudo. E agora eu vou começar a consumir informações sobre o milho. Mas Daniel, não precisava saber um pouquinho de café? Não, não precisa. Por que não precisa? Você vai trabalhar com café? Então não precisa. Você precisa focar na cultura do milho. Daniel, fazer cursos vale? Vale. Fazer dinheiro de campo? Vale. Ah, eu quero fazer, sei lá, uma pós-graduação vale também. Não importa. Agora mergulhe e aprenda tudo. Aprenda tudo. Eu estou apenas falando sobre conhecimento técnico, tá? Que é diferente de técnica. Beleza? Nós vamos chegar lá. Então conhecimento técnico, você vai consumir toda a informação possível. Até quando? Para sempre? Para sempre. Você nunca vai parar de estudar. Na verdade, a tecnologia de produção, ela muda e vai avançando. Ano a ano, você vai também avançando junto. Informação. Começa agora a consumir informação. Daniel, eu quero montar uma estante na minha casa só com livro de milho. Faça. Você quer fazer isso? Faça. Você tem que fazer isso? Não. Eu não tenho uma estante de livro de milho, né? Eu tenho uma mini biblioteca, mas isso é com conteúdos que eu fui consumindo na caminhada até aqui. Certo? Não só do agro, é lógico. Beleza? Mas você quer até tenha. Mas agora você vai começar a consumir toda a informação. Você não vai passar mais em frente a alguém. Se você está passando no corredor de algum lugar ali e tem alguém falando sobre o milho, você é obrigado a parar e ouvir o que eles estão falando e falar e conversar e trocar informação. Você visitou uma propriedade que tem alguém falando sobre o milho que produz milho, você é obrigado a parar e conversar, trocar informação. É tudo. Daniel, mas eles estão fazendo errado. Não importa? Não importa. Consume. Consome. Você tem que consumir tudo sobre a cultura do milho. Esse é o primeiro passo para você poder quebrar ali uma barreira que é a barreira de entrada. Por quê? Para quem está começando e às vezes não tem toda a base técnica que precisa sobre a cultura ou criação, enfim, talvez chegou alguém agora na live e não entendeu, mas eu quero que você contextualize com a sua realidade. Se você quer se tornar produtor, se você quer se tornar consultor, se você quer abrir seu próprio negócio, enfim, não importa. Contextualiza. Mas eu estou dando exemplo agora de alguém que definiu que quer trabalhar com consultoria na cultura do milho. Ok. Então você vai consumir todas as informações. Você tem que aprender. Você tem que levar seu nível técnico. Tem que levar. Não dá. Não existe esse negócio de jogo de cintura. Você não vai ficar empurrando as coisas para o outro. Não, você tem que saber mesmo. Só que agora eu já estou tirando o peso das suas costas, porque até agora as pessoas falaram que você tem que saber de tudo um pouco. E eu estou te falando que você não precisa saber de tudo um pouco. Você precisa saber muito sobre aquilo que você trabalha ou que você vai trabalhar ou que você vai desenvolver. Então consome todas as informações possíveis. E continue estudando. Você vai ter que se aprofundar. Beleza? Você vai ter que se aprofundar. E aqui a importância daquela definição que eu falei lá atrás. Lembra que eu falei? Você tem que definir o objetivo principal. Você tem que definir para onde você está indo. Porque senão você não tem como direcionar o seu estudo. Imagina. Eu fico pensando assim. A pessoa que ela... Pô, Daniel, eu estou querendo estudar. Estou querendo me aprofundar. Mas você quer me aprofundar em quê? Não sei. Eu quero se aprofundar em alguma coisa que vai me dar dinheiro ou na frente. Isso não existe. Se você não sabe qual caminho que você quer seguir, você nunca vai conseguir... Você não quer saber para onde você quer chegar ou para onde você quer caminhar, qual a direção. Você nunca vai conseguir estudar da forma correta. Porque você vai ficar ali a mercer. Estuda um pouquinho aqui. Estuda um pouquinho ali. Estuda um pouquinho. Porque você tem que se tornar especialista naquela área. E olha que interessante. Eu quero que você entenda. Eu expliquei em uma live anterior que nós temos alguns tipos de recursos. E esses recursos são limitados. Quais são esses recursos? Tempo. Seu tempo é limitado. Energia. Ou seja, a energia do seu corpo ela é limitada. Capital. Quando eu falo capital é capital intelectual e financeiro também. E também de pessoas. O seu círculo social. O que acontece? Como o seu tempo... E isso daqui você vai ter que pegar esses recursos que eu falei aqui agora e investir eles na sua cultura do milho. Certo? Agora, imagina que essa pessoa ela fala assim eu quero milho mas eu queria também café eu queria caprimos eu queria abrir um laboratório eu queria... Ele quer cinco coisas diferentes. O que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que pegar esses recursos aqui que ele tem tempo, capital, network, como a galera chama aí e dividir entre esses cinco áreas que ele quer seguir. Ou seja, vai ficar um pouquinho para cada. em contrapartida vai ter uma outra pessoa ali um outro colega que ele só quer trabalhar com milho. O que ele vai fazer? Ele vai pegar todos esses recursos e direcionar. Ele vai pegar todo o tempo dele todo o capital dele todo o intelecto dele toda a energia dele e colocar na cultura do milho. Enquanto você está pegando e dividindo isso aqui em cinco recursos que são limitados. O que vai acontecer? As chances são muito grandes de que esse seu colega ele vai ter um nível técnico prático muito mais avançado que o seu. porque está tudo concentrado em um lugar só. Entende? Isso aqui é uma lógica matemática que vocês têm que entender. Então você vai ter que direcionar tudo para cá. Aqui é importante porque vocês precisam mergulhar. Não vão precisar de mergulhar. E ao mesmo tempo você tem que excluir tudo o que não te leva para esse caminho. Daqui a pouco eu vou falar sobre os anos de silêncio que são os primeiros anos que são complicados. Eu vou explicar como você passa por esse primeiro ano que é mais difícil. Primeiro, segundo, terceiro ano eu vou falar ainda nessa live. Beleza? Então busca por conhecimento. Já falamos sobre isso aqui. Inclusive tem muito conteúdo meu que eu explico como estudar da forma correta. Como se direciona esse conteúdo. O segundo ponto são as técnicas. Daniel, técnica é diferente de conhecimento técnico? De conhecimento é diferente. É diferente. Eu vou tentar eu vou tentar ilustrar de uma forma aqui para que vocês meio que entendam. Imagine um jogo de futebol. Imagine um jogo de futebol. Um jogo de futebol tem suas regras, não tem? Se você quiser jogar o futebol da forma correta você vai ter que conhecer essas regras. Isso daqui é o conhecimento. Tá? É o conhecimento. São as regras. Como o futebol funciona. Isso aqui é o conhecimento. E aí nós temos as técnicas que é como quais são as técnicas que você utiliza em campo para poder colocar aquelas regras em prática. E aí cada jogador vai ter técnicas diferentes. Meio complexo, né? Mas isso aqui é muito importante. As técnicas são as manhas, a postura, a oratória, a técnica, né? O que você precisa? Porque aí a gente entra na questão importante. Porque veja o que esse colega quer? Ele quer trabalhar com consultoria na cultura do milho. Certo? Certo. Ele quer trabalhar com consultoria na cultura do milho. Por mais que ele saiba tudo sobre o milho, se ele não souber como prestar uma consultoria, vai dar ruim. Então ele vai ter que desenvolver essas técnicas. E que técnicas são essas? Técnicas de abordagem, técnicas de entregar ali a informação, técnica de ouvir, técnica de oratória. suas técnicas que ele precisa. Para cada tipo de jogo, para cada tipo de atividade que você desenvolve, você vai precisar de técnicas diferentes. Vai precisar de técnicas diferentes. Então você precisa disso. Eu gosto de dar um exemplo muito interessante e eu não quero que vocês me levem a mal, mas isso aqui é muito verdade. Eu lembro muito comum nas faculdades, por exemplo, quando você pega às vezes, você pega ali professores às vezes que são muito bons, ficaram dedicados, estudaram muito, chegaram e fizeram mestrado, doutorado, pós-doc. E os caras realmente são muito bons e têm uma boa vontade enorme. Vocês já perceberam que muitos desses às vezes não sabem explicar quando se tornam professores, por exemplo? Eles vão lá e às vezes, lógico, com a prática eles acabam pegando o jogo de cintura, mas muitos deles acabam não conseguindo ter didática para poder ensinar. Por mais que eles saibam para eles, eles até se esforçam, mas não tem a didática. A didática aqui seria técnica. Esse exemplo aqui é válido para a gente. Imagina, você que às vezes quer se tornar professor, por exemplo, universitário, está tudo bem, bacana, importante, e você vai lá, estuda, faz mestrado, faz doutorado, você tem que fazer, tá? Se você quiser se tornar professor universitário, você tem que fazer, pelo menos até o doutorado, eu te aconselho a fazer. Só que você vai ter que desenvolver as técnicas de didática para você poder ensinar, a não ser que você queira ser um professor que, foda-se, passei aqui no concurso, vou sentar na cadeirinha que se dane os alunos. Tem estabilidade, entre aspas, tá? Então, se dane, a não ser que você queira ser dessa forma, o que eu não te aconselho que você faça isso. Mas se você quiser realmente ser um professor que, pelo menos entrega, pelo menos cumpre o papel que você está ali para poder fazer, você vai ter que desenvolver a didática. A didática aqui seria técnica. Para prestar uma assistência técnica, você precisa saber sobre a cultura do milho, certo? Certo. mas você vai precisar desenvolver também as técnicas. Você vai precisar desenvolver as técnicas do jogo de estrutura. E aqui é importante, por quê? O que eu costumo fazer? Eu costumo observar, e é lógico, eu não falo aqui nem modelar, mas observar outros profissionais. Observa como os outros profissionais fazem, como que eles atuam. Isso aqui é importante. Veja, como que eles conversam. Você vai imitar ele? Não, mas você vai pelo menos ver o que funciona. você vai ter que desenvolver algumas técnicas importantes. Entende? Postura, comunicação, são questões mais práticas. Esse é o segundo passo, você vai ter que desenvolver as técnicas necessárias para poder entregar, porque, como eu disse anteriormente, não adianta você saber se você não sabe colocar aquilo em prática. Certo? E o terceiro passo, vamos lá, passo 1, conhecimento, passo 2, técnica, passo número 3, não menos importante, prática. Daniel, é diferente de técnica? É. Por quê? A técnica é como fazer, certo? Como fazer. Você sabe as informações, sabe como o jogo funciona, agora você sabe como fazer, terceiro, é você colocar em prática. Quanto mais você pratica, melhor você fica. É em todas as áreas. Não existe uma área que não seja assim, você vai ter que ter prática. Daniel, eu não tenho prática, e agora? Ué, como assim agora? Agora começa. Começa a desenvolver. Daniel, eu não estou conseguindo trabalhar aqui em alta performance, não está legal. Então, continua, continua. Continua desenvolvendo conhecimento, continua desenvolvendo técnica, e continua fazendo. A prática, ela vai elevando o seu nível de poder pessoal, o seu nível de como fazer. Então, é praticar, 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 até dar calo mesmo. Você tem que praticar. Você vai ter que praticar. Daniel, posso praticar de graça? Pratique até pagando, se for preciso. Mas pratique. Então, esses são os três passos, e agora eu vou falar como que você amarra tudo isso, né? Esses são os três passos mais importantes para quem quer estruturar uma carreira profissional e se tornar um profissional acima da média, reconhecido, um profissional que realmente entrega valor. E entregar valor é algo que a gente vai falar ainda nessa live. Certo? A gente vai falar ainda nessa aula. Conhecimento, técnica e prática. É isso daqui que faz um profissional ficar acima da média. Não tem segredo, não tem dica, não tem encurtar caminho. Não existe isso. O caminho é um só. Conhecimento, técnica e prática. Adquire conhecimento, adquire técnica e pratique. Conhecimento, técnica e pratique. Pô, Daniel, então não tem um segredo aqui. Não, não tem segredo. Sempre foi muito trabalho, não existe segredo, tá? E quem tá procurando o caminho fácil, algum segredo, alguma dica pra se tornar um profissional acima da média, esquece. Isso não existe. Não existe. É trabalho, é colocar energia em cima da área que você definiu. Adquire conhecimento, técnica e prática. Conhecimento, técnica e prática. Conhecimento, técnica e prática. Isso tem que estar na sua cabeça. Conhecimento, técnica e prática. Tá? E aí, nós vamos começar a amarrar isso daqui. Primeira coisa que eu quero que você entenda em cima desses três passos. Esses três passos, ele tem que estar... Se eu fosse, eu já tenho que escrever isso aqui pra você não esquecer. Eu já sei isso aqui de cabeça, tudo isso que eu tô falando aqui, porque eu respiro isso há muito tempo, né? Isso aqui se tornou claro pra mim há uns anos atrás e eu vivo isso daqui, eu respiro isso daqui. em cima disso que eu estou falando, né? A minha vida profissional é pautada nisso, né? Eu defini uma área, e é lógico que chega o momento que você vai expandir essa área, é, pô, eu tô trabalhando com milho, mas impede de trabalhar com soja? Não, não impede. São áreas correlacionadas. Entende? Depois você vai expandindo isso daqui. Tá tudo bem. Mas você tem que começar com uma área, uma área, pra que você coloque sua energia em cima dela, tá? Formação, técnica e prática. Pra quê? Pro meu objetivo principal. Anotou? Você, eu quero que você faça isso, eu quero que você pegue hoje, você anote, coloque lá qual é o seu objetivo principal. Certo? Beleza. Conhecimento, técnica e prática. Primeiro aspecto, em cima desses três passos, que eu quero que você entenda. Cuide das distrações. Por quê? É, serão anos de muita entrega. Eu costumo chamar esses anos, principalmente os três a cinco primeiros anos, de anos de silêncio. O que que são os anos de silêncio? São os primeiros anos, quando você define, ó, esse é o meu objetivo principal, e agora eu vou atrás de conhecimento, de técnica e de prática. Você vai se doar. A sua vida agora vai ser isso aqui. O que que acontece? Os primeiros anos, são os anos complicados. Por quê? Porque você ainda não tem resultado. E você não vai ter resultado. Você tá caminhando, sem saber se esse resultado vai vir. Então, esses primeiros anos, são quando as pessoas começam a desistir. Por quê? Eu não tô vendo resultado ainda, eu não fiquei rico ainda, não tô, pô, a galera não me contratou, não entrei na multinacional. Minha empresa não tá dando lucro ainda. Tá, mas faz parte do processo. Os anos de silêncio, eles são importantes, porque você vai estruturar a sua base. Você não vai ter resultado, as pessoas não vão te reconhecer, você não vai ganhar dinheiro, é muito raro você ganhar dinheiro antes dos três, quatro anos, tá? Ganhar dinheiro mesmo de verdade. Vocês têm problema em falar sobre isso aqui? Eu não tenho, né? Mas, porque é o objetivo, uma das bases profissionais é realmente ser muito bem remunerado. Eu não vejo problema nenhum em falar sobre isso. Eu sei que no Brasil, isso é um dogma, a galera não gosta de falar sobre isso, a palavra não é dogma, né? Esqueci o nome da palavra aqui agora. Mas as pessoas não gostam de falar sobre isso no Brasil. Parece um absurdo, né? Se eu vou falar assim, eu tô nessa área aqui, mas um dos meus objetivos, além de carreira profissional, é que eu quero ganhar muito dinheiro nessa área. No Brasil isso é proibido, né? A gente falar sobre isso é algo absurdo, é arrogante, que não tem nada de errado, é porque no fundo todo mundo quer isso. Também, né? É lógico, não é só o dinheiro, mas também é uma das bases. Certo? Você não vai ganhar dinheiro nisso. Então você tem que entender que os anos de silêncio são esses anos que você vai estar trabalhando em silêncio sem ninguém perceber. Você vai estar construindo as suas bases sem ninguém perceber. Inclusive vai ouvir críticas, tá? Vai ouvir críticas. O que você tá fazendo, cara? Pelo amor de Deus, né? Não vale a pena se doar desse jeito. Você tinha que pensar, tá bom, a vida não é só estudo, não é só trabalho. As pessoas vão falar isso. As pessoas vão jogar piadinhas. As piadinhas são as melhores. Você vai lembrar disso lá no final. Quando você estiver ali, talvez construindo o seu negócio, eu tô construindo aqui o meu negócio, e você deixar isso claro, não, eu tô aqui porque eu tô 100% no meu negócio, e as pessoas vão olhar pra você, olha lá o empresário, né? Zoando, zombando. Olha lá, já ficou rico? Já tá ganhando dinheiro? Já virou fazendeiro? As pessoas vão falar isso. E tá tudo bem, deixe que falem. É uma inconsciência das pessoas. Use isso como energia. Esses serão os anos de silêncio, tá? E esses anos de silêncio são importantes. E o grande problema é que nesses anos de silêncio, as distrações são muito grandes. Por quê? Vai começar a aparecer distração. Vai começar a aparecer um novo negócio. Uma nova área. Você vai pensar, não, eu acho que eu vou sair daqui e tal. É, eu acho que vai aparecer uma nova área aqui pra poder especializar. Um mestrado aqui, uma área que não tem nada a ver com o que eu tô falando. Vai começar a aparecer as distrações. E você tem que cuidar das distrações. Cuide das distrações. Não permita que as distrações tirem você do seu objetivo principal, tá? Daniel, eu ainda não tenho certeza se eu vou conseguir. Não importa. Continua. Se chegar daqui 5, 6, 7 anos e você ver que realmente não é aquilo, muda e tá tudo bem. Tá? E tá tudo bem. Isso faz parte do jogo. Na maior parte das vezes não vai acontecer. Porque se você realmente estiver focado naquilo que você tá fazendo, não vai dar errado. Tá? Pode não acontecer no tempo que você espera. Pode acontecer antes, pode acontecer depois. Na verdade vai acontecer isso, né? Você nunca sabe quando é que você vai começar a ter o seu retorno de verdade. Mas serão os anos de silêncio e você tem que cuidar das distrações. E quando eu falo cuidar das distrações, eu quero que você entenda o seguinte. Existe uma diferença entre o eu quero e o eu quero muito. Eu quero que o seu objetivo principal esteja em cima do eu quero muito. Daniel, qual que é a diferença? Eu vou te explicar a diferença. Vou te explicar a diferença. Deixa eu pegar um exemplo aqui. Vamos supor. Eu, eu gosto. Eu tenho alguns gostos, né? Históricos, muito interessantes. Por exemplo, eu tenho vontade de visitar o Egito. É um dos meus objetivos. Mais pra frente, não agora. Se você me perguntar, Daniel, você quer visitar o Egito? Quero. Daniel, o que você está fazendo pra visitar o Egito? Nada. Eu nem planejei isso ainda. Por quê? Porque não é algo que eu quero muito. E aqui tem uma diferença muito grande. Porque se fosse algo que eu quisesse muito, isso aqui estava dentro da minha agenda, no planejamento, e eu ia colocar toda a minha energia em cima disso daqui até que eu conseguisse fazer. Então, tem uma diferença entre o eu quero e o eu quero muito. Quando você fala o seguinte, eu estou estudando pra concurso público. Ok. É isso que você quer? É isso que eu quero muito. Beleza. Quantas horas por dia você está estudando? 30 minutos. Uma hora não. Então, você não quer muito. Não quer. Não adianta você mentir. Você não quer muito. Você apenas quer. Você quer passar no concurso, nesse concurso que você está aí estudando. Mas você não quer muito. Porque se você quisesse muito, no mínimo, 8 horas do seu dia, teria que estar sendo direcionada pra isso aqui. Entendeu? Eu trabalho em outra área. Eu estou trabalhando na loja, mas quero passar no concurso público. Trabalho 8 horas por dia. Ok. Trabalho 8 horas por dia lá e mais 8 horas estudando o seu concurso público. Não tem discurso. Você fala que você estuda uma hora por dia pra passar no concurso público e que você quer muito é porque você realmente não quer muito. Você apenas quer. Eu quero passar. Mas se eu passasse hoje, seria bom. Mas estou me dedicando 30 minutos, uma hora por dia. Então, você não quer muito. Eu quero muito que o meu... Eu estou aqui querendo abrir um negócio. Estou dando os primeiros passos pra abrir o meu próprio negócio. Um laboratório de solos. Por exemplo. Eu dei um exemplo ali anteriormente. Vou dar alguns exemplos diferentes aqui agora. Um laboratório de solos. Ok. Quanto você está se dedicando? Ah, todo dia eu dou uma olhadinha. Não, não é uma olhadinha. Você teria que estar dedicando no mínimo 6, 7 horas estudando esse modelo de negócio. Como que ele funciona. Visitando o laboratório de solos. Você tem que estar botando energia. Isso é a diferença do que eu quero e o que eu quero muito. Então, o seu objetivo principal tem que estar no eu quero muito. Acima de qualquer outra coisa. Isso aqui você vai ter que colocar. E aí, muita gente já começa a pensar mas acima da minha família não existe isso de acima da sua família. Entende que não há divisão. Não se divide profissional do pessoal. Quando você está se dedicando pra poder abrir um próprio negócio pra estudar, pra um concurso público, você também está fazendo pela sua família. A sua família faz parte disso daqui. Então, cuide das distrações. Ponto importante. Características fundamentais. Galera, falta 20 minutos só. Eu já vou ativar aqui os comentários rapidinho. Os comentários estão ativos a partir de agora. Já podem ir colocando que eu vou passar pra parte final aqui agora. Um aspecto importante. Nós somos pessoas diferentes. Todas as pessoas são pessoas diferentes. E uma das características mais importantes na hora de você se tornar referência é você ter algo que outra pessoa não tem. Certo? É você realmente ser diferente. As pessoas, elas têm essa mania de falar assim olha, eu achei um cara lá bacana e vou modelar e vou fazer igual ele. Não, cara. Você vai estar sobrando. Se você começar a fazer algo, tá? Se você começar a fazer algo igual a outra pessoa você vai estar sobrando. Você tem que ter algo diferente. Nós temos, cada um de nós tem a nossa própria identidade. Nós somos pessoas diferentes. E você tem que fazer valer a sua identidade. Faça questão de mostrar aquilo que você é. É importante. Porque isso que você é é o que te torna diferente. Tá? E aqui entra um ponto importante. porque hoje, principalmente com o Instagram as redes sociais enfim, tudo isso que a gente vive aí as pessoas, elas criaram um negócio de ah, eu preciso modelar outras pessoas, né? E ela vê lá um cara ali que é motivacional algo do tipo e quer modelar, quer ser igual cara, não façam isso. Não façam isso. Porque um dos aspectos que faz a gente se tornar referência é realmente ser diferente ser diferente entregar aquilo que o outro não entrega é fazer aquilo que o outro não faz é realmente olhar pra você e falar cara, isso aqui eu tô falando do Daniel pro Daniel Cristiano ele faz isso aqui diferente né? O Denilson tá aqui falando que faz o diferente ou o Alex que tá aqui que faz algo diferente você tem que ser diferente faça questão disso meu Deus o meu jeito é muito diferente dos outros que ótimo quanto mais diferente dos outros você for mais fácil vai ser pra te diferenciar mais fácil tá todo mundo junto todo mundo igual daqui a pouco você é diferente opa esse diferente aqui chama a atenção esse aqui ele faz algo diferente e façam questão de mostrar a identidade de vocês né? façam questão de mostrar a identidade de vocês um ponto importante é é quanto ao nível de motivação de vocês quando eu falo motivação eu não quero que vocês entendam motivação como aquilo que vocês veem na internet aqueles você percebeu aquele aqueles videozinho que o cara fala um negócio uma frase que não tem nada a ver com a musiquinha dramática de fundo e aquilo parece que te motiva não, não tô falando de motivação não motivação é motivo pra agir tá? motivo pra agir quando eu falo assim pô é se você pegar duas pessoas uma fala assim olha eu quero abrir uma multinacional e ela tem um motivo pra agir ela já tem todas as informações tal ela tem um nível intelectual e isso aqui não tem nada a ver com vida acadêmica tá? nível intelectual nível de informação 10 nível 10 e nós temos aqui uma outra pessoa que ela fala assim cara Deus me livre multinacional não sei nem por onde começar então ela tem um nível 2 e tá tudo bem são pessoas que estão em fases da vida diferente você não pode fazer esse tipo de comparação quanto mais você vai avançando quanto mais você vai avançando ganhando conhecimento técnica e prática maior vai sendo o seu nível de motivo pra agir tá? hoje você pode olhar e falar assim não, abri uma multinacional pra mim eu investi na multinacional não é pra mim não tem nem por onde começar mas é que 4, 5 anos quando você vai elevando o seu nível o seu motivo pra agir também vai elevando você vai entrando numa fase diferente e é muito importante que você queira isso alavancar mudando hoje tem coisa hoje por exemplo eu invisto em algumas atividades que há 5 anos atrás eu nem imaginaria que eu iria fazer nem imaginaria que eu iria fazer não passava pela minha cabeça falando Deus me livre isso aqui é muito pra mim era muito naquela época que o meu nível intelectual meu nível de prática era um conforme eu fui avançando 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 isso daqui foi mudando isso aqui foi mudando meu motivo pra agir hoje eu já começo a ter alguns objetivos em mente que eles começam a dar um frio na barriga e falam cara será que isso aqui não é muito será que isso aqui não é enfim isso aqui vai acontecer e tá tudo bem e você vai indo alavancando avançando 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 e aí a gente chega num ponto importante que é quanto a questão do retorno financeiro hoje é muito complicado a gente falar sobre retorno financeiro porque as pessoas elas confundiram muito elas esqueceram o que é realmente fundamental o retorno financeiro de qualquer que seja pessoa ou empresa é sempre diretamente proporcional ao resultado ao valor que ela entrega ao valor e agora eu quero que vocês tirem toda toda sujeira mental que pode estar aparecendo na cabeça de vocês agora porque vocês vão pensar assim pô como assim valor como assim valor é pô tem um negócio errado eu tô vendo a galera lá fazendo dancinha no aplicativo vizinho aqui não posso falar o nome aqui dentro da live senão lá no instagram vai derrubar minha live tá fazendo dancinha ali e tá ganhando muito dinheiro deixa eu te contar uma coisa isso aqui tem valor né pô assim daniel tem valor que graca que merda é essa o cara ali tá dançando imitando um macaco ali aquilo ali tem algum valor tem valor por que tem valor porque tem gente assistindo pode não ter valor pra você mas tem valor pra uma grande quantidade de pessoas porque dentro do digital audiência conta muito quanto mais audiência você tem mais dinheiro você ganha mas daniel pô mas isso é ridículo é ridículo mas da audiência se da audiência tem valor pode não ter valor pra mim pra mim também não eu acho ridículo mas tem valor com a grande quantidade de pessoas começa a raciocinar que você vai precisar entregar valor você entregar valor não basta você ser bom não basta você ter uma ideia na sua cabeça que só vale pra você você tem que entregar valor se a sua área é pra atender o produtor oral por mais inteligente por mais nerd que você seja se aquilo que você definiu fazer não entrega valor para o produtor você não tem retorno financeiro retorno financeiro sempre foi desde a criação da moeda proporcional ao valor que entrega sempre foi em toda a história da humanidade e sempre vai ser acontece que nós ficamos pra trás isso não é ensinado nas escolas mas escola é estude tire boas notas seja inteligente que você vai ganhar muito dinheiro não vai galera quanta gente inteligente tem no mundo que nem sequer desenvolve aquilo que ela estudou pra poder fazer por que? exatamente por isso porque elas não conseguem entregar valor para o mercado então veja que eu preciso realmente fazer um estudo daquilo que o mercado precisa eu preciso entregar valor eu preciso entregar valor então quando você vê alguém fazendo a dancinha ridícula na internet fala que mundo que a gente foi parar aquilo tem valor não tem valor pra mim mas tem valor pra uma grande quantidade de pessoas que estão ali com o celularzinho na mão assistindo e que gostam daquilo ali por mais que não assumam gostam porque eles estão ali entende? então retorno financeiro é diretamente proporcional ao valor que você entrega ao mercado não é de você pode estudar o tanto que você quiser ser inteligente é o nível máximo tem um QI de Einstein se aquilo que você faz não entrega valor pro mercado você vai continuar sem ganhar dinheiro isso aqui é um ponto importante e antes de eu finalizar aqui vou responder algumas dúvidas já estou extrapolando aqui o limite é muito importante que você esqueça o resultado como assim Daniel? você acabou de falar em resultado financeiro mas esquecer enquanto você está fazendo muitas pessoas acabam se tornando muito ansiosas porque no momento que elas estão ali desenvolvendo qual fase que eu estou agora? estou na fase de plantio ou estou na fase de colheita? todos nós passamos por esse processo processo de plantio e processo de colheita às vezes você está no processo ali de preparo do solo adianta você querer colher agora? não, você não vai colher agora então foca em preparar o solo muito bem feito isso aqui é uma metáfora não estou falando de forma literal e serviria também de forma literal se estivéssemos falando de alguma informação técnica então no momento que eu estou plantando meu foco tem que estar em plantar eu não tenho que estar pensando na colheita agora por quê? porque eu tenho que dar atenção ao plantio eu tenho que dar atenção aos tratos culturais eu tenho que dar atenção à condução eu tenho que dar atenção à irrigação eu tenho que dar atenção ao manejo fitossanitário até chegar o momento da colheita então no momento que você está plantando esquece a colheita esquece a colheita isso aqui parece algo muito simplório mas não é grande parte das pessoas acabam se tornando muito ansiosas elas começam a desenvolver atividade mas já estão pensando lá na frente estão vivendo elas estão pensando no futuro e lembra futuro não existe não existe passado não existe futuro só existe o presente mas Daniel e quando chegar a colheita não vai ser o futuro não vai ser o novo presente e aí sim você foca na colheita então é muito importante que você tire o resultado da cabeça e foque agora naquilo que você está fazendo agora qual que é e de tudo que a gente falou aqui agora qual que é a fase que você vai entrar agora ah Daniel eu preciso definir a área que eu quero seguir então foca em definir essa área esquece todo o resto Daniel já defini a área inclusive já estou começando qual que é o próximo passo adquirir conhecimento adquirir técnica iniciar minha prática e começar a amarrar tudo isso daqui é exatamente isso que vai fazer com que você consiga sonar um profissional acima da média galera todas as pessoas de alto nível profissional que eu conheço que eu já vi o mesmo que eu não conheço pessoalmente mas que eu estudo isso é interessante porque eu estudo outros profissionais que as vezes eu nem conheço pessoalmente mas eu estudo o que essas pessoas fazem e quando você vai olhar o que essas pessoas fazem todas elas todas 100% delas passam por esse processo de definir uma área principal conhecimento técnica e prática conhecimento técnica e prática e coloca toda a energia ali e vão ser chamadas de doidas no início tá e vão ser chamadas de doidas e a diferença de um doido para um gênio é o resultado hoje você olha para a pessoa e fala esse cara é doido o que esse maluco está fazendo estudando noite e dia e querendo abrir um negócio que não tem nada a ver qual a diferença hoje você chama de doido mas se ele começar a ter resultado você vai falar que ele é um gênio é a mesma pessoa é a mesma pessoa a diferença de um doido para um gênio é o resultado isso é algo que vocês têm que colocar na cabeça de vocês e que a gente não vai aprender na faculdade na escola tampouco a maior parte das pessoas vão falar sobre isso e é interessante porque hoje vocês têm a oportunidade de ouvir isso os nossos pais não tiveram não tiveram esse acesso que a gente tem esse acesso que a gente tem bom galera espera aí que o Instagram daqui a pouquinho vai avisar que vai derrubar minha live deixa eu responder algumas dúvidas beleza eu estou finalizando o curso de agronomia estou um pouco perdido para dar início na minha carreira profissional normal super normal volto a dizer primeira coisa tenta reconhecer quais são suas inclinações técnicas aquilo que você realmente gosta de fazer aquelas culturas que você goste mais e comece a martelar sobre isso comece a dar uma atenção nelas visite produtores ou visite áreas sei lá é porque a nossa área é tão grande que é difícil ficar dando exemplo de tudo começa a visitar aquilo ali sentir esse é o melhor caminho não sigam para de colocar no Google áreas de agronomia que dá dinheiro não sejam retardados isso não existe galera isso não existe você vai ter duas pessoas seguindo a mesma área uma ganhando dinheiro outra não porque não é a área em si não é a área em si é o valor que você entrega aquela área que você definiu é isso então precisa focar nessa isso daí comecei a trabalhar na área semana passada após 4 meses formado tudo o que disse faz todo sentido e apareceu para mim na hora certa a estar fazendo essas perguntas hoje o dia todo show de bola show de bola espero ter ajudado amigo espero que você consiga colocar em prática beleza Daniel qual a sua maior especialidade no agro? fertilidade de solos eu me especializei primeiro em fertilidade de solos consumi toda a informação que vocês possam que estava à minha disposição em nutrição de plantas na época só que depois eu fui expandindo né galera eu fui expandindo eu comecei com fertilidade de solos comecei a adaptar algumas culturas né a primeira cultura e depois eu fui expandindo isso daqui mas o início lembra? um objetivo e é lógico que fertilidade de solos para mim era uma técnica e não conhecimento tá porque o meu objetivo sempre foi empreender tá dentro do agro meu objetivo principal é esse é empreender só que para as áreas que eu defini empreender eu precisava aprender me aprofundar em questões técnicas que eram importantes a primeira delas era fertilidade de solos e aí foi todo um diazinho rolar ok? lembra galera pelo amor de Deus cada um de nós tem caminhos diferentes tá vocês não tem que seguir o mesmo caminho que eu e não sigam na verdade né sigam o que sua intuição está falando vocês vivem em áreas diferentes contextos diferentes lugares diferentes estão em fases da vida diferentes não existe uma regra tá não existe uma regra beleza? é hoje o conteúdo é muito acessível na sua opinião isso dificulta manter o foco no meu caso isso atrapalha muito pois é é isso que eu falei aqui agora cuidado com as distrações hoje é muito mais acessível isso pode ser positivo como pode ser negativo por que que pode ser negativo? se acontecer isso que você falou eu fico de um lado jogo pro outro aprendo uma coisa daqui a pouco esqueço não se você aprender a focar em uma área e utilizar os recursos que a gente tem disponível focar aquilo que a gente foca se expande então na minha concepção pode ser muito mais fácil como pode ser muito mais difícil se você aprender a focar em uma área e tirar as distrações acaba se tornando mais fácil do que antes né do que é anos anteriores beleza? deixa eu ver aqui as outras perguntas já que eu já respondi agora eu vou descer galera talvez vai ficar a pergunta pra trás aqui tá vou prestar assistência técnica na área de fruticultura minha dúvida é devo estudar as principais frutíferas da minha região? sim sem dúvidas tá sem dúvidas eu começaria a focar em algumas as que tiverem maior demanda ou a que tiver maior demanda às vezes você está ali na região de São Paulo por exemplo que é citros mesmo que tenha ali uma avaliação de citros pô começa estudando muito citros se você pensa em fruticultura na sua região isso aqui é seu objetivo você precisa estudar elas e existe dependendo da sua região se a diversidade de frutíferas for muito grande eu te aconselho a focar em algumas tá aquelas que tem maior demanda e que você tem maior afinidade porque acredite em mim é o grande problema de você querer abrir muito leque de culturas é que a gente acaba esquecendo muito porque o nosso cérebro ele funciona dessa forma se você está usando um tipo de informação ele vai continuar com ela em evidência a partir do momento que você para de usar aquela informação você cai no esquecimento não sei explicar isso através da neurociência porque eu não estudei a área mas o que isso acontece é Daniel e quando você é um gestor de uma propriedade que trabalha com vários segmentos do árbitro pecuária fruticultura hortaliça piscicultura qual a melhor estratégia para o maior rendimento de trabalho olha só vamos lá a primeira coisa que a gente tem que entender é qual a sua função como gestor porque o que a gente mais vê principalmente as fazendas aqui da região elas falam assim quando você pega uma área uma fazenda por exemplo uma propriedade em que ela tem uma diversidade muito grande ela vai contratar especialista para cada mesmo que não sejam especialistas fixos mas que deem consultoria periódica isso daqui vai ser importante não é que você tem que saber sobre tudo mas você tem que pelo menos ter pessoas especialistas em cada uma das áreas Daniel de forma interna não mas pelo menos para consultoria periódica tá pelo menos para consultoria periódica isso daqui é muito barato pelo valor que isso daqui entrega tá você vai conseguir abraçar tudo não você como gestor você vai ter que ter o conhecimento não é nem que superficial mas de funcionamento agora você vai saber todas por exemplo não sei se fruticultura né hortaliço por exemplo você vai saber todas as pragas e doenças dos hortaliças não você vai ter uma noção muito boa e sabe o funcionamento agora aqui você vai ter que ter um profissional para prestar uma consultoria tá é muito mais barato você contratar e trazer um especialista ali para poder de forma cirúrgica te dar o direcionamento do que você com conteúdo superficial querer tocar aquilo ali tá querer tocar aquilo ali se você galera eu acho isso interessante eu costumo participar de alguns de algumas horas de conversas e às vezes é mentoria esse dia mesmo eu dei uma palestra aqui para uma empresa é e que o que a gente mais percebe é que as fazendas e propriedades que tem que alavancam muito o seu crescimento elas investem em time galera time profissional é muito mais barato você investir em time profissional para que preste aquela consultoria que faça o acompanhamento de perto do que você gastar tempo e dinheiro no vamos tentando vamos tentando vamos tentando para ver tá é muito mais barato ok é realmente esse é o meu maior erro sempre penso no resultado dinheiro depois do salário pensar diferente isso aí galera é importante dinheiro é um pilar fundamental para qualquer área que vocês tem que seguir tem que ter demanda financeira só que primeiro ela não é o mais importante não é o importante se a única coisa que o seu trabalho te dá é dinheiro então você está sendo muito mal pago isso aqui é importante que vocês saibam agora vocês tem que esquecer o resultado nós mais do que ninguém sabemos que existe tempo para plantar e existe tempo para colher em cada fase a nossa energia empregada ali tem que ser diferente beleza? Daniel acredito que depois da experiência do meu estágio na área de negociações de grãos estou observando que achei uma área que quero muito atuar a compra da soja é uma excelente área inclusive inclusive com pouca oferta de serviço pessoal é certo não ter experiência na área de manejo de passagem pegar uma fazenda para acompanhar para ganhar experiência vamos lá você pode não ter experiência mas se você já está no nível de protagonismo de autodidata bem avançado ou seja mesmo que eu não saiba eu vou ficar pesquisando eu vou estudar eu vou estudar eu vou estudar eu acredito que sim vale a pena eu acho que a pessoa não deve pegar por exemplo assumir esse tipo de responsabilidade quando ela não se importa quando ela não se importa entregar informação se fosse hoje por exemplo deixa eu pegar aqui uma cultura que eu tenho pouquíssimo vou falar o que eu faria olha que interessante isso aqui prestem muita atenção se eu hoje por exemplo pegasse ali uma lavoura de abacate por exemplo uma plantinha de abacate está crescendo tá pessoal o abacate está crescendo muito de abacate por exemplo para tomar conta eu tenho pouquíssimo quase nada de experiência estudei pouca coisa só que eu pegaria pegaria porque que eu pegaria primeiro é lógico eu deixaria isso claro que eu ainda tenho pouca experiência mas na primeira semana eu engoli todo tipo de informação técnica eu ia conversar com outros produtores eu ia sair da minha casa com o meu dinheiro com o meu combustível ia visitar outros produtores e eu ia abraçar todo tipo de informação em uma semana você pode ter certeza disso e aí daqui eu ia colocando o jogo de cintura dia após dia estudando e trazendo é lógico que eu tenho uma base técnica eu tenho uma base técnica que rapidinho eu vou conseguir adaptar mas mesmo não tendo experiência na cultura do abacate com toda disposição que eu tenho para poder estudar para ser autodidata para ser protagonista para buscar conhecimento eu tenho certeza absoluta que em pouco tempo eu consigo dominar a cultura ah porque você é bom não galera é porque existe um passo a passo não é porque ninguém é bom ninguém é existe ninguém existe algumas pessoas que tem um QI alto acredita eu não sou uma delas mas eu entendi como é que funciona o jogo eu entendi é conhecimento técnica e prática conhecimento técnica e prática eu vou absorver conhecimento eu vou entender como é que isso funciona na técnica ali vou visitar produtores vou perguntar aos colegas meus que eu conheço todo mundo com toda a humildade do mundo não tenho medo de perguntar perguntem tudo o tempo todo não tenho medo de se colocar na cadeira de aluno e perguntar você vai lá perguntar para um produtor que nem às vezes nem terminou o ensino médio eu vou porque a prática dele vale muito para mim eu vou lá perguntar o que que dá certo o que que dá errado o que que tá fazendo de bom o que tá de errado então é possível desde que vocês estão dispostos tá e aí eu vou